bem vindos ao meu canal pessoal vou estar mostrando pra vocês aí como ganhar dinheiro em modo automático não é rápido né dizer que é fácil sim mas não é rápido tá mas dá pra ganhar dinheiro no modo automático que você vai fazer eu vou deixar o link na descrição você vai baixar o aplicativo adf li ele encurta links de páginas de sites de fotos de vídeos então que você pode estar encurtando os links de se você quer postar algo no facebook que você viu no google né um site alguma coisa você vai copiar o link encurtá lo no adf li e postar esse link nas suas redes sociais seu canal do youtube onde você quiser por e mail quem clicar no link vai abrir o adf li vai mostrar a propaganda vai ter cinco segundos que a pessoa vai esperar e vai ser redirecionada para o site é a cada clique você ganha um valor cada clique que as pessoas clicarem no link que você curtou você vai ganhar um valor é a cada 10 mil cliques é cinco dólares e a volta você vai se cadastrar sua conta do paypal né no adf li pra você tá podendo receber esse pagamento automaticamente atingir os cinco dólares caiu no dia primeiro chegou dia primeiro vai cair na sua conta do paypal vídeo anterior eu fiz a prova do pagamento que eles me fizeram um pagamento tá hoje eu fui ver já tá no banco né que eu pedi transferência da conta do paypal para o banco e que acontece uma maneira fácil né não muito rápida mas você consegue ganhar dinheiro dependendo da onde você postar os links se você conseguir o lugar o lugar melhor para postar esses link no youtube tá porque dependendo do seu canal do seu conteúdo milhares de pessoas vão ver o clique diariamente no caso do meu vou mostrar pra vocês vou abrir o aplicativo direto aqui ó do dia primeiro até agora né que hoje já é dia três é passa de meia-noite já tem 112 cliques né depois que eu recebi o pagamento zero e tem sete centavos de dólar como se vê aqui embaixo na aba total pago eles o df li me pagou 6 dólares e 36 centavos como eu já disse vídeo anterior tá lá mostrando tudo a forma do pagamento visão geral como já disse né os cliques então chega de enrolação vou mostrar como que faz baixar o aplicativo que eu vou deixar na descrição você vai vamos supor vou fazer vou fazer um exemplo com o próprio aplicativo já está instalado como vocês podem ver aqui ó aplicativo instalado você vai clicar em cima segurar e vai copiar o link a copia o link automaticamente você vai lá no aplicativo aqui onde está o http você vai colocar o clipe colar o link reduzir reduzir o link você vai copiar copiou vamos vamos você vai no seu navegador seja lá qual seja se vai abrir o novo guia e vai clicar colar esse link encurtado né aí o que todo mundo vem vários links de vídeos né essa propaganda aqui ó df li né como eu já tô falando você vai aguardar os cinco segundos né alguns aparece um tipo como se você tivesse com vírus mas não é é só você não baixar nada por enquanto você vai fechar a propaganda depois de cinco segundos você vai ser redirecionado para onde né pro aplicativo que é o caso ou se fosse uma página do face o seu perfil no instagram no site e tal aí aqui é só abrir pessoal no caso como eu já tenho é abrir no de vocês se vocês não tem o aplicativo baixado vocês vão ter que baixar o aplicativo né tá aí fácil é uma maneira fácil como eu já disse não muito rápida mas de se ganhar dinheiro no automático beleza você pode fazer isso com o aplicativo link de aplicativos de de diversas coisas tá a cada 10 mil cliques cinco dólares atingiu cinco dólares todo dia primeiro cai na sua conta do paypal beleza prova do pagamento no vídeo anterior espero que tenham gostado aí tá e se inscreva no canal aí se você gostou beleza beleza adf filia até a próxima e aí